Para a arte e pela ciência nós vamos criar uma nova humanidade, não é pela economia. Porquê que uma oliveira é mais importante para si? Não se pode deixar as árvores centenárias serem destruídas. O que é normal no corpo humano é realmente transformar-se em engrossar. Uma oliveira, eu costumo dizer, descobriu o mundo dentro das fragas, dentro dos lameiros, e dentro das oliveiras. O que eu queria perguntar, assim as mulheres velhas podem ser um colo de humanidade? Eu acho que as mulheres novas e as velhas podem ser um colo. Mas as velhas são mais sábias, porque já viveram. Há um espírito próprio do interior do país. Eu pretendo mesmo o caráter, um caráter rude, lutador. Há um sentido de resistência às agruras, maior aqui. Remédio. No fundo a graça retrata sempre o solo comum da humanidade. E é por isso que nos representa a todos. Eu acho que só os medíocres é que não se apercebem da qualidade dos outros. E isso torna-me tão angustiada, mesmo ao nível da política. Há pessoas que fizeram as suas carreiras só na política. Humanamente eles não são completos. E nós, os artistas, mesmo que nos coloquem uma medalha, temos que ter espaço e tempo para a sua criação. Eu, como pessoa, como mulher, sou vaidosa. Mas como artista, como artista não sou vaidosa. Sou uma pessoa muito exigente comigo. E tenho sempre a sensação que nunca estou a fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Estou sempre insatisfeita. Há uma pronúncia própria da sua aldeia? Às vezes era um bocado cantada, quando chamavam uns pelos outros. Uns pelos outros. Eu falo assim, está a ver? Alterar a forma de falar é alterar um pensamento. É uma das maiores pintoras do mundo contemporâneo. Há em mim uma, não é superioridade, mas há uma certeza de quem sou. Eu acho que ganhei isso com a minha mãe. Porque a minha mãe era uma mulher muito forte. Nunca se sentia inferior a ninguém. Retrata o encontro entre a violência e a ternura. A forma com que eu sempre encarei a mundo é, de facto, cheio de dramas e muitas tragédias. É a tragédia que nos ergue. É a tragédia, as injustiças, é uma forma muito estranha do português viver. Graça Moraes, primeira pessoa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?